E aqui tem cafezinho de cortesia, vou mostrar pra vocês, ó, aqui a recepção, tentar tirar um cafezinho, ah, tá desligado, ó, mas aqui tem um cafezinho expresso, deixa eu ver, não tá funcionando, mas de graça pra gente também, ó a lojinha, ó, você pode pegar aqui, pagar, lançar no quarto, esqueceu alguma coisinha, pode comprar, ó, pilha, isqueiro, ó, barbeador, ó, que chique, comidinhas, ó, cachaças, doces, ó, doce mineiro, pra levar pra casa, ó, pra você acabar esquecendo, você mesmo pode comprar aqui, ó, no service, e lançar, tá, ó. Pra quem não me conhece, eu sou o Leandro Vieira, estamos na plataforma do YouTube há mais de oito anos, aqui, só pelo YouTube. Vem comigo! Ó, pessoal, aqui é o corredor, né, do hotel, ó, aqui tá, pra vocês verem, dois lados, tá, o elevador tá aqui, tá, e aqui o quarto, tá, vou mostrar pra vocês como que é o quarto, ó, então aqui tem essa segurança, portinha do hotel, ó, portinha do hotel Hilton Garden, um, tá, ó, a decoração, pra vocês verem como que é, ó, decoração do hotel, ó, as duas camas, ó, duas camas, tá, ó, show, banheiro, vou mostrar o banheiro pra vocês, ó, banheirinho, ó, show, shampoo, sabonete, a pia, né, né, toalhas, banheiro, estilo ducha, ó, sabonete, é, não é um quarto grande, grande não, tá, aí de cortesia tem café, chás, né, o mini de gobar, ó, bem iluminado, aqui o guarda-roupa, ó, e aqui a lista que nós temos de Belo Horizonte, ó, essa é a visão que você tem da cidade BH, aqui perto do Savasse, tá, então aqui, ó, tem essa visão aí, show, aqui no caso, o que eu fiz, eu usei, é, 20 mil pontos duas noites, tá, são 10 mil pontos a diária, que eu usei, é, 10 mil pontos pra aí, é, pra cada dia, então, são 20 mil pontos, duas diárias, eu cheguei aqui na quinta-feira, é, por volta das 10 mil da manhã, deixaram eu entrar, então, 10 mil da manhã eu entrei, no hotel na quinta-feira, quinta pra sexta e sexta pra sábado, então, duas diárias, com o café da manhã incluso, 10 mil pontos, tá, então, os pontos vieram daquela promoção, 100% de bônus do Hilton, você comprava, por exemplo, 10 mil, ganhava 20 mil, então, foi o que eu fiz, vim aqui, paguei uma diária e ganhei duas, tá, mais ou menos foi isso que eu fiz, então, dá pra fazer isso, quando eu divulgo pra vocês direto, ó, o ar-condicionado, e aqui, eu vou mostrar pra vocês, agora, a piscina e a academia, beleza? Ó, pessoal, aqui, é a área de piscina, academia, academia, sanitárias, ó, show, maravilha, agulhinha pra tomar, uma ducha, ó, caso se vocês queiram, salinha na venda, ó, aqui é a piscina do hotel, mas não é quente não, é fria, tá, ó, a visão que vocês tem lá na rua, bem simples, viu, tem nada demais, não, academia, tem gente fazendo e o pessoal não gosta de aparecer, né, então, eu não mostrei a academia por isso, mas da outra vez que eu vim aqui, eu já mostrei pra vocês como que funciona, tá? Subiu o elevador, ó, tá aqui no 11, ali tá no 17, vamos ver qual que eu subi primeiro, se é o G1, G2, P, ó, aqui tá, primeiro, vai abrir aqui, ó, beleza? Aqui é o térreo, tá, o que tem aqui no hotel é isso aqui, ó, tá, lojinha, vou mostrar a lojinha pra vocês verem como que funciona, ó, aqui é o salãozinho de espera, da recepção, olha que bonitinho, tá vendo? Ó, ó, que chiquezinho, ó, Otronas, Olegari, Olegari foi eleito a melhor pizzaria de Belo Horizonte, né, é, três vezes já, tá fechado já, é, acho que três, três e meia da tarde, então eles já fecharam, que é feriado também, e aqui a recepção, vou mostrar pra vocês a entrada, depois vocês vão ver aqui comigo, ó, é, o Hilton Garden, ele é bem arrumadinho, viu, aí vocês vão ver essa, essa, essa rua, né, que é uma subida, que é bem comprida, aqui tem a Smart Fit, né, bem grande também, ó, e aqui o Garden, aqui é como se fosse uma rua de, de comércio de lojas, né, cafeterias, lanches, e aqui várias lojas, ali tem a Eric Store, tá, e aqui o Hilton Garden, ó, olha lá, que bonito que ele é, as quartas-feiras eles têm eventos de mudas e tal, né, ó, olha que legal, e bonito, né, gente, interessante que ele é bonito, ó, ó, olha lá, Olegari, pizzaria, restaurante, ó, a entrada dele, que bonita, é bem triunfal, né, ó, o prédio, bonito, né, ó, chique, né, olha o tamanho, beleza, então, isso aqui é o Hilton Garden, tá, aqui eu me hospedei com os pontos, foram 10 mil pontos pra cá por noite, são 20 mil pontos, duas noites, tá bom, peguei uma gripe aqui feia também, aqui, ó, peguei uma gripe feia, e aqui tem cafezinho e cortesia, vou mostrar pra vocês, ó, ó, aqui a recepção, tentar tirar um cafezinho, ah, tá desligado, ó, mas aqui tem um cafezinho expresso, deixa eu ver, ó, não tá funcionando, mas de graça pra gente também, ó, a lojinha, ó, você pode pegar aqui, pagar, lançar no quarto, esqueceu alguma coisinha, pode comprar, ó, pilha, isqueiro, ó, barbeador, ó, que chique, comidinhas, ó, cachaças, doces, ó, doce mineiro, pra levar pra casa, ó, pra você acabar esquecendo, você mesmo pode comprar aqui, ó, no service, e lançar, tá, ó, aí tem um espacinho, você pode comer aqui, ó, tá vendo, legalzinho, tá vendo, esse é o hotel, pessoal, ó, beleza, então vocês, o Hilton, agora vamos subir, vocês falam assim, lembra, vale a pena, é, se eu pegar aqui, gente, eu usei o custo-benefício, vintei o custo-benefício da promoção, né, que aconteceu, cem por cento de bônus Hilton, é um hotelzinho que atende bem, vocês viram que dá pra dormir gostoso, quartinho bom, né, não tem mimo, não tem coisa assim, conta a cor, mas é bem legal, tá, ó, o corredor, vou mostrar pra vocês, ó, ó, olha que bonito, você olha aqui o prédio, ó, ó, que chique, tá vendo, ó, chique, né, então, aí vocês tem essa visão aqui, então assim, o custo-benefício é muito bom, tá, ó, vocês falam, a cor, a cor eu vou também, mas aqui foi um custo-benefício, tá, meu quarto, você mostra aqui, e abre, tá bom? Bem, gente, então, é isso, aqui do hotel Hilton Garden 1, tá, pra vocês terem uma ideia, que vocês podem aproveitar as promoções, que acontecem do Hilton, comprar, por exemplo, com 100% de bônus, você compra 10 mil pontos, dobra, ele é vinte, então, super válido pra se hospedar aqui, o quarto você viu que é gostoso, conchigante, ar-condicionado, piso frio, cama boa, tá, café da manhã maravilhoso, teve um vídeo que eu já gravei aqui do hotel, que eu já mostrei com a feira da manhã pra vocês, então, é, acaba, só cumprimentando mais uma noite aqui no hotel Hilton, que eu já vim, né, três vezes aqui já, muito bom, tá, a próxima será no hotel, é, Al Accor, no Savassi, tá, então, vai ser bem legal também, que é o novo hotel Savassi, muito top, experiência 3, do Al Accor, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho